Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não me adoei em você, mas ainda chore quando alguém comenta Não quero saber, me preocupe Apesar dos pesais eu sempre quero te ver Ainda vou além Nenhuma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes eu sofro e venho a ser caída Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Se eu pudesse te apagar, minha mente apagaria agora Mas toda vez eu me lembro de nós dois O meu coração sempre chora É sempre a mesma história E aí, paixão E aí, paixão Mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu E às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Eu vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes eu sofro e venho a ser caída Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E essa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar, minha mente apagaria agora Mas toda vez eu me lembro de nós dois O meu coração sempre chora É sempre a mesma história É sempre a mesma história